Às vezes está em direto do novo restaurante El Pata Negra, em Ulo também, mas desta vez no lugar de Silvares, nós agora temos connosco o proprietário, o filho do proprietário, Fábio Valente. Isto é um novo conceito de restaurante em Oliveira de Azmeis. Fábio, pode-nos explicar um bocadinho em que é que consiste este novo restaurante? Ora bem, nós aqui pretendemos criar um conceito diferente ao restaurante que nós já temos localizado em Ulo. Aqui abrimos um conceito mais direcionado ao presunto, a umas tapas, petiscos, um conceito que foge um bocadinho ao que é o nosso conceito atual no outro restaurante. Definimos também aqui um espaço que estava em falta na cidade, com um horário alargado, para que as pessoas pudessem vir fora de horas também consumir um produto mais rápido, com outro tipo de apresentação, para que dar um serviço diferente também às pessoas de Oliveira de Azmeis. Certo, então em que horários é que o restaurante vai estar aberto? Ora bem, nós durante a semana, de segunda à quinta, vamos abrir às sete da manhã e vamos encerrar às duas da manhã. Sexta e sábado vamos abrir de igual forma às sete da manhã e vamos fechar às quatro da manhã. Certo, qual é que é o descanso semanal? Ao domingo, será o dia de descanso semanal. Que tipo de petiscos é que os olivarentes vão poder encontrar aqui? Nós aqui vamos focar-nos no presunto, como já somos reconhecidos. A nossa cerveja preta em copo de balão, como a grande maioria das pessoas já nos frequenta por esse motivo. Além disso, vamos trabalhar com o Santos de Pernil com queijo da Serra, um franguinho frito, umas bifanazinhas, preguinhos no pão com bife do lombo, também com queijo da serra, entre outros petiscos que vamos poder encontrar. A nossa francesinha, que já há algum tempo deixamos de a fazer, aqui vamos retornar a fazer a nossa francesinha. E pronto, e depois o resto do restante tem que passar para cá para experimentar. O que é que prometem aos olivirenses que o visitarem? Aquilo que a gente promete é dar um bom serviço, uma boa comida, num ambiente descontraído, num espaço diferente. E basicamente é isso, é mais um espaço novo para Oliveira de Azemeis. Nós ficamos então com as declarações do proprietário, Fábio Valente, que inaugura hoje o El Pata Negra, no lugar de Silvares, em Uli, que promete diferenciar a oferta gastronómica em Oliveira de Azemeis. Obrigado.